Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo. Trazendo um vídeo para vocês diferente hoje pessoal, vamos falar hoje sobre o conversor VGA para HDMI e vamos estar falando também o conversor HDMI para VGA. Vamos estar falando também sobre esse cabo aqui, que é o cabo VGA para HDMI, que muita gente está comprando aí. E esse cabo aqui não funciona, vou estar explicando para vocês sobre esse cabo aqui. Pessoal, antes de começar, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. No sininho do lado de inscrito aí, vocês dão um toque nele, ativa todas as notificações, que só assim você vai estar seguindo nossos vídeos diariamente, que é assim que a gente posta no YouTube e o YouTube manda para vocês nossos vídeos. Ok pessoal? Gratuito, grátis, não paga nada para se inscrever no nosso canal. Vamos embora aqui. Esse cabo aqui pessoal, é um cabo muito vendido e muita gente passa muito problema com esse cabo aqui. Esse cabo aqui é um cabo VGA para HDMI, mas ele não funciona esse cabo aqui. Tanto dessa maneira ou como dessa maneira, porque uma ponta é digital e essa ponta aqui é analógica. Para esse cabo aqui funcionar, ele precisa de um conversor, um conversor na ponta VGA aqui para converter essa ponta analógica para digital. Colocando um conversor aqui, aí sim esse cabo vai funcionar. Porque esse cabo é muito vendido aqui na loja, mas eu explico para o cliente como é que funciona esse cabo aqui. Porque às vezes o cliente leva, acha que o cabo está com problema, aí mais tarde ou no dia seguinte ele volta para trocar. Aí já fica assim, a gente está aqui, uma ponta é analógica, outra ponta é digital. Esse cabo aqui precisa de conversor. Vamos falar agora aqui dos conversores. Eu estou com uma demonstração para vocês aqui de uma placa mãe que eu estou montando aqui na loja. Chega mais perto, por favor. Essa placa mãe aqui, ela tem uma entrada HDMI e ela tem uma entrada VGA, tá? Eu vou estar com um cabo aqui, HDMI, um cabo digital, mostrando para vocês como é que funciona. Vamos começar aqui com esse conversor. Dois conversores. Esse aqui, HDMI para VGA e esse aqui, VGA para HDMI. Cada um no seu lugar. Vamos abrir aqui esse conversor aqui e mostrar para vocês aqui para que serve esse conversor aqui, tá? Agora, isso conversor aqui, ó, vem a pecinha e vem o cabo P2-P2. Esse cabo aqui, pessoal, ele é muito utilizado para aparelhos da Sky, da Claro, para Playstation, videogame, para jogos. O pessoal compra muito isso aqui para essa finalidade. Que esse cabo aqui, pessoal, vocês têm que pegar um cabo VGA. Um cabo VGA. Vocês vão estar colocando essa entrada VGA aqui, ó. Vocês vão estar parafusando aqui, tá? Vão estar parafusando. Bem parafusando, tá, pessoal? Tem que deixar ele para não ter contato. O que que acontece? Esse cabo aqui, VGA, pessoal, ele vai para a sua televisão que tem entrada VGA, tá? Ele vai para uma tela de um monitor ou uma televisão. Já essa ponta aqui, ele vai para o seu aparelho da Sky, da Claro, seu videoplay, game, play 2, play 3, independente do game que você esteja usando. Essa ponta digital que vai dentro dela. E, geralmente, esse conversor, ele acompanha um cabo P2, tá? Esse cabo P2 aqui, ele não está à toa dentro da caixinha, tá? Esse cabo aqui, você vai ter que conectar ele na lateral aqui, ó. Você vai estar conectando na lateral. Onde você vai estar colocando isso aqui nos aparelhos que eu falei para vocês, né? E isso aqui é para transmitir o áudio, pessoal. Vocês têm que colocar essa ponta do P2 aqui no seu fone de ouvido, na sua caixa de som de casa, entendeu? Algum lugar para transmitir o áudio. Que se você não utilizar esse cabo aqui, você somente vai ter a imagem do seu monitor ou da sua TV. Você não vai ter o áudio, tá? Para você usar, você vai ter que estar aqui com ela ligada e conectada em algum dispositivo. Então, esse aqui é o conversor HDMI para VGA. Vamos passar para o próximo ali, pessoal. Deixa eu desmontar aqui, ó. E se você usar o contrário, esse aqui para essa outra finalidade que a gente vai explicar, ele não funciona, tá? Vamos aqui tirar esse cabo aqui, ó. Explicamos, então, aqui como é que funciona esse aqui, né? HDMI para VGA. Agora, nós temos aqui esse outro conversor, pessoal. Geralmente, um é pretinho e o outro é branco, tá, pessoal? Geralmente é para diferenciar, tá? Esse aqui é o VGA para HDMI. Vamos ver como é que usa ele. Ele vem com esse cabozinho aqui, tá? Esse cabo aqui, uma ponta V3, ponta antiga, que quase não se vende mais, né? V3 e uma entrada USB. Como é que a gente liga esse aqui, pessoal? Esse cabo aqui, deixa eu desmontar aqui. Abrir esse cabo aqui. É muito fácil na prática, né? Do que ficar falando. E vocês não vão aprender a fazer a conexão correta. Esse cabo aqui, pessoal, nós temos que lançar o HDMI aqui. Tô. Colocamos aqui, ó. O cabo HDMI. Esse cabo HDMI aqui, pessoal. Deixa eu desembaralhar aqui. Esse cabo HDMI vai para a sua televisão ou seu monitor lá, ó. HDMI. Agora nós sobramos aqui a nossa ponta analógica, né? Analógica que esse conversor aqui vai fazer ser ela digital, tá? Aí nós temos que pegar essa outra ponta aqui, ó. A gente colocar aqui, ó. Parafusar ela. Parafusar. E lançar no nosso CPU do computador. Na entrada VGA. Ó. VGA. A forma correta da gente usar esse conversor é essa maneira aqui. Agora nós temos imagem que tá vindo de lá. Tá? Imagem, mas não temos o áudio. Como é que nós temos que fazer com o áudio? Deixa eu procurar aqui minha pecinha. Tá aqui, ó. O áudio, pessoal, já vem automaticamente porque esse cabo aqui é digital, tá? O áudio já sai automaticamente. Mas essa outra pecinha aqui que vem nele, somente o outro, tá? O outro conversor que precisa disso aqui para o áudio, tá? A saída daqui, o áudio tem que estar ligado. Esse aqui já funciona, já. O áudio já vem diretamente, já. Porque esse conversor aqui é digital ao contrário. Esse cabinho que acompanha ele, nada mais é, pessoal. Que é para alimentar o conversor, tá? Temos que alimentar o conversor. Nós podemos alimentar ele na entrada USB do seu computador. Ou você alimentar ele na sua entrada USB do seu monitor lá atrás, entendeu? Ou do seu, da sua televisão, tá? Onde tem entrada USB para que possa alimentar. Por acaso, você tem aí alguma tomada USB, entendeu? Independente. Dá uma passadinha para aqui. Eu podia muito bem, meu notebook está ligado aqui. Eu podia pegar essa entrada aqui e colocar aqui, ó. Ó. Colocar aqui, ó. Meu notebook está lá. Eu tenho que ter uma parte, entendeu, pessoal? Eu tenho que ter um lado que eu possa jogar isso aqui para alimentar esse conversor aqui, tá? Então, muito fácil, simples, entendeu? Isso aqui já está tudo espalhado aqui em cima da bancada agora. Cabo para tudo quanto é lado. Então, pessoal, hoje aprendemos aí, pessoal, a usar aqui o nosso conversor HDMI para VGA, que é muito usado em aparelhos da Sky, da Claro, da Oi, em videogame, Play 2, Play 3. E esse conversor aqui é o conversor VGA para HDMI, onde você está jogando a sua imagem do seu computador para a sua TV. Ok, pessoal? Que se você usar ele, ao contrário, usar esse conversor aqui para o videogame, ele não vai funcionar. E se você usar esse aqui aqui para o seu computador, ele não vai funcionar, vice-versa. Ok, pessoal? Então, nosso canal passou para vocês dicas sobre entrada analógica e entrada digital. E nosso canal vai ficando por aqui. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.